Salve, salve! Eu sou o professor Renato Braga aqui da minha sala de aula virtual e eu quero conversar com você hoje sobre um tópico, você que vai fazer o concurso DEPEN. Eu quero falar com você sobre um tópico muito importante, que é exatamente um tópico que está lá no seu edital, na parte de direito processual penal. Não adianta você ter aquelas aulas, aquelas aulas com muito mimimi, com muito enrolation, que não vai ajudar você a resolver o seu problema. As minhas aulas são diretas, mas são aulas atualizadas e aulas com perfil de abordagem da Banca Sebrasp, isto mesmo, da Banca CESP, que é a responsável pelo seu concurso. Mas antes de começar este encontro, eu quero pedir para que você coloque aí nos comentários deste vídeo a cidade onde você está falando. Então eu quero saber a cidade onde você está falando para que eu possa dar um retorno para você mandar um alô aí para a sua cidade, para os concorrentes da sua cidade. Então, coloque aí no vídeo a cidade onde você está falando e coloque também, eu vou passar num concurso DEPEN. Vamos fazer uma corrente positiva em relação à sua aprovação. Então coloque a sua cidade nos comentários do vídeo e também coloque a cidade onde você está falando. Combinado? Agora vamos começar o nosso bate-papo sobre habeas corpus. Habeas corpus, galera, é um assunto que está no edital, no âmbito da disciplina direito processual penal. E é preciso que vocês tenham alguns cuidados. Por que é preciso que vocês tenham alguns cuidados? Porque a questão que o Sebrasp vai cobrar sobre habeas corpus pode ser uma questão que está na letra do Código Processo Penal, mas pode ser também uma questão mais pensante, mais bem elaborada e até mesmo uma questão com cunho jurisprudencial, como é a cara do SESP. Mas não se preocupe, porque tanto a lei quanto a doutrina, quanto a jurisprudência, nós vamos trabalhar nesta aula. E dentro desta nossa primeira abordagem, no item 1, eu faço a seguinte indagação para você. O habeas corpus é recurso? Não. O habeas corpus não é recurso. E aí você tem que ter um cuidado. Por quê? Porque o Código Processo Penal tratou do habeas corpus dentro do título dos recursos. Então isso leva o candidato desavisado a imaginar que o habeas corpus é um recurso. E não é. Até porque, para termos um recurso, teríamos que ter uma decisão judicial. Para ter recurso, teríamos que ter uma decisão judicial e você recorrer contra aquela decisão, que não é o caso do habeas corpus. Você pode estar recorrendo em face até mesmo de um ato praticado por particular. O habeas corpus é uma ação constitucional. É um remédio constitucional. É uma ação constitucional que visa tutelar, proteger a liberdade de locomoção. A liberdade de ir, vir e permanecer. Ah, deixa eu começar logo dando uma dica para você. Para assegurar o direito de reunião, o direito que as pessoas têm de se reunirem em locais abertos ao público, desde que de modo pacífico e sem armas, para assegurar o direito de reunião, não está em jogo aí a liberdade de ir, vir. Então o remédio cabível para assegurar essa liberdade de reunião não é o habeas corpus, é o mandário de segurança. Então segura logo essa pegadinha, porque já foi cobrado pelo CESP em vários concursos e pode aparecer também no seu concurso. Agora, deixa eu dizer para você, o habeas corpus existe para proteger a liberdade de ir, vir e permanecer, a liberdade de locomoção, tudo bem. E este habeas corpus pode ser manejado quando houver alguma ilegalidade ou abuso de poder. Uma ilegalidade ou abuso de poder. E que essa liberdade ou abuso de poder esteja, tenha violado ou esteja ameaçando a violar a liberdade de locomoção. Tranquilo. Então o habeas corpus não é recurso, é um meio autônomo de impugnação. Então é uma ação constitucional, que inclusive é um remédio constitucional, que é inclusive uma garantia, porque existe para proteger um direito específico. Já caiu no CESP assim, o habeas corpus é um remédio constitucional para proteger uma espécie de direito líquido e certo. Aí teve gente que marcou errado pensando assim, Ah não, direito líquido e certo é mandado de segurança. Gente, está certo esse item. O habeas corpus existe para proteger, o habeas corpus existe para proteger uma espécie de direito líquido e certo. Não é qualquer direito líquido e certo, é uma espécie, que é o direito de locomoção. Então fique atentos também quanto a isso. Ok? Direito líquido e certo é aquele direito que você pode provar de plano, ou você já entra com a ação demonstrando a violação a este direito. No item 2 desse nosso encontro, eu quero conversar com vocês sobre os sujeitos que estão envolvidos aqui no âmbito do estudo do habeas corpus. Eu tenho um impetrante. Esse impetrante, pessoal, ele pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. Cuidado com isso. Tem gente que não diferencia isso para os alunos, e é importante que vocês saibam que o impetrante é quem está ajuizando o habeas corpus. Pode ser uma pessoa natural ou pode ser uma pessoa jurídica. Agora, quem vai se beneficiar, o beneficiário pela ordem de habeas corpus, sempre é uma pessoa natural. Então cuidado com isso. Então o impetrante pode ser pessoa natural, pode ser pessoa jurídica. Agora, sempre para favorecer uma pessoa natural. natural. O paciente também é chamado beneficiário. Nada impede que eu seja ao mesmo tempo impetrante e ao mesmo tempo beneficiário. Então eu posso estar impetrando o habeas corpus em meu próprio favor. Então eu sou o impetrante e ao mesmo tempo eu estou sendo beneficiário. Se ligue quanto a isso. O habeas corpus vai ser impetrado contra quem? Contra uma autoridade pública ou até mesmo contra atos particulares. Por exemplo, quando você tem um paciente no hospital, que o hospital não está permitindo que ele saia porque ele não pagou a conta. Então nesse caso nós vamos estar tendo a impetração de habeas corpus em face do diretor daquele hospital. E aí então está sendo impetrado o habeas corpus contra atos de particulares. Então o habeas corpus não é só contra atos de autoridade pública. Não é só em face de abuso de poder. Porque abuso de poder quem pratica é autoridade pública. Mas ilegalidade pode ser praticado ou por autoridades públicas ou por particulares. Então fiquem atentos quanto a isso. Ok? No item 3 desse nosso bate-papo sobre habeas corpus, eu quero falar para vocês sobre capacidade postulatória. Será que para impetrar habeas corpus você precisa de advogado ou não? Não precisa. Você não precisa de advogado para impetrar habeas corpus. Só que isso aí todo professor fala na aula. Essas aulas todas que vocês estão vindo por aí falam sobre isso, de que você não precisa de advogado. Mas o que as outras aulas não vão falar, que não falam, e que você tem que saber, porque o Céssio já cobrou, é que eu não preciso de advogado para impetrar habeas corpus. Mas se o meu habeas corpus foi indeferido e eu quiser recorrer contra esse indeferimento, então será que o recurso contra o indeferimento da habeas corpus precisa de advogado ou não? Isso o Céssio já cobrou. Mas você não viu naquela aula, naqueles cursos famosos. Porque tem gente que acha que é o curso famoso, o curso caro, que vai ajudar você a passar no concurso. Olhe que mentalidade. Imaginar que é o fato de você estar comprando o curso famoso que vai ajudar você a passar no concurso. Que lógica tem isso? Que inconsciente coletivo é este, não é, pessoal? Mas deixa eu só dizer para você, o Céssio já cobrou e é importante que você saiba que o entendimento da doutrina, da jurisprudência dominante, é que você não precisa de advogado nem para impetrar habeas corpus, nem para recorrer em face da decisão daquele habeas corpus que tenha sido indeferido. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Eu quero voltar aqui para o nosso ponto 2 para registrar para você o seguinte. Quando eu disse que a pessoa natural pode impetrar habeas corpus, é importante que você lembre que essa legitimidade para impetração de habeas corpus é uma legitimidade ampla. Ela é uma legitimidade ampla e limitada. Como assim, professor? Isso também já foi cobrado pelo Céssio. No momento da impetração do habeas corpus, não me interessa se você é um nacional ou um estrangeiro. Claro que se você for estrangeiro, tem que impetrar habeas corpus em idioma da língua portuguesa. O Céssio já cobrou sobre isso. Então pode ser impetrado por pessoa natural ou pessoa jurídica. Pode ser impetrado por um maior, por um menor, por um capaz ou incapaz. Então não me interessa, não há uma exigência de uma qualidade especial, de requisitos desse sujeito ativo, do impetrante do habeas corpus. Então pode ser até um menor, pode ser até um incapaz, pode ser até um louco. Então ele pode impetrar habeas corpus. E o habeas corpus pode ser impetrado em seu favor ou até mesmo em favor de terceiro. Então eu já fui, por exemplo, eu já fui intimar o ex-presidente da República, eu já intimei o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em face de habeas corpus impetrado por terceiros. Então eu já intimei o ex-presidente da República em face de um habeas corpus impetrado em favor dele, a favor dele, por um habeas corpus impetrado por terceiros. Então o habeas corpus, ele pode ser impetrado em seu próprio favor ou a própria pessoa impetrando, ou em favor de terceiros. Quando é a própria pessoa, ele vai ser ao mesmo tipo impetrante e paciente. Ok? Agora, no item 4, nesta aula são mais de 20 itens que eu vou abordar com você, todos focados no perfil da banca SESP e SEBRASP. É uma aula que você percebe que é diferente. É indo em cima do que é cobrado. Ok? Então no item 4 eu tenho o Ministério Público pode impetrar habeas corpus? Sim, o Ministério Público pode impetrar habeas corpus. Até porque o promotor é um promotor de justiça. Então ele pode impetrar habeas corpus? Sim. Anote isso aí, porque também é questão certa na prova. Eu vou terminando este bloco por aqui e deixo o convite para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você acaba sendo informado dos próximos vídeos que eu estou postando. Algumas pessoas falam assim para a gente, professor, o senhor vai colocar todos os vídeos aqui no YouTube? É lógico que não, porque não seria justo em relação aos nossos alunos que estão fazendo investimento para que possam ter o nosso curso, onde eu, Renato Braga, estarei ministrando nove disciplinas. Por isso que o nosso projeto recebe o nome DEPEN 9 em 1. O mais importante é saber que aqui com o nosso projeto você não precisa nem mais se valer de práticas ilícitas, como rateios, piratarias, porque o nosso projeto já é tão acessível que você nem precisa mais praticar o ilícito. Só para vocês terem ideia, o nosso projeto custa, ele está na promoção relâmpago de R$300,00 por apenas R$75,00. Ou seja, de R$300,00 por R$75,00. Nós estamos tendo aí, gente, nós estamos tendo aí R$75,00 de desconto. Isto mesmo, R$75,00 de desconto. Eu espero que quando este vídeo esteja chegando até você, seja no momento em que a promoção ainda está disponível. Ok? E você pode assistir as videoaulas pelo celular, pelo tablet, pelo computador, de modo ilimitado até o dia da sua prova. Muito bacana, não é mesmo? É importante que você saiba que nós juntos somos mais fortes. Eu sei que eu posso ajudar você a passar nesse concurso. Vamos juntos. Grande abraço e bom estudo.